Por volta das 15 horas e 45 minutos desta sexta-feira na PRC 158 em Vitorino, este carro capotou. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste foi quem atendeu este acidente. Conforme relatado pelo condutor do Gol, ele perdeu a estabilidade após bater em outro veículo que entrou na rodovia a partir de uma estrada secundária. A colisão entre os dois veículos foi leve, mas o suficiente para perder o controle da direção e sair da pista e capotar. No carro estavam duas pessoas que foram atendidas por populares. Não há informações sobre o outro veículo.